E aí galera do blog Mimia Por Dentro da Arena, pelo Jornal Globo, por Guga Noblar Estamos aqui com o atleta peso-pena do UFC, Brani Arria Vai lutar aí agora, 3 de março, no UFC Japão Falar aqui um pouquinho com ele aí, sobre a luta contra o Hirota, Mizuto Hirota E aí, Rani, você fez boa parte da sua carreira lá no Japão, cara Qual que é a sensação aí de estar podendo retornar a lutar lá na terra aí Bastante importante aí no desenvolvimento do esporte? Sensação muito boa, depois de mais de 5 anos, ter a oportunidade de voltar a lutar lá É um sonho, principalmente agora no UFC, nesse momento que o esporte só cresce Está com bastante atenção, voltar a lutar lá no Japão, uma meca das artes marciais Fala um pouquinho aí do Mizuto Hirota, o que você sabe do seu adversário? O que você estudou aí? Qual é o ponto forte dele, o ponto fraco? Ele é um oponente meio perigoso, tem várias vitórias por nocaute Ele se vira muito bem ali, tem uma boa defesa de queda, quando vai pro chão se levanta bem Em algumas lutas deu pra ver ele aplicando umas quedas também O ponto forte dele, porém é a luta em pé, mas também ele tem algumas coisas que dá pra trabalhar no jogo dele, tanto na luta em pé quanto na luta de chão No chão ele também, apesar dele se virar bem, com alguns lutadores ele conseguiu desenvolver bem a luta de chão Acho que no chão é o caminho mais fácil pra ter um bom desempenho, embora na luta em pé ele também apresentou algumas aberturas pra poder lutar bem com ele em pé também Você é um cara especialista em jiu-jitsu, tem um cartel aí, 15 vitórias por finalização nas 17 que você tem E aí, a gente pode esperar aí a finalização da noite, qual que você acha que pode ser a melhor forma de estar pegando o japa? Bom, o que pode esperar é o melhor desempenho, é chegar lá e dar o melhor Finalização ou qualquer outra forma de vitória, é tudo resultado aí, consequência do treinamento bem duro Então, o treino foi direcionado pra uma finalização, também direcionado pro nocaute Então, pode acontecer dessas formas, né? Pode sim acontecer Vencendo aí o Mizuto Hirota, a que distância você se sente aí de uma disputa de cinturão? Você que já esteve bem perto aí na luta com o Chad Mendes, né? É, bom, tá perto, né? Tudo depende do desempenho, né? O UFC, aparentemente, ele se porta muito com o desempenho, né? Com o show que o atleta dá ali na luta E, com certeza, deve ter mais alguns oponentes, né? A enfrentar, e dependendo de um oponente com nome, um oponente bem ranqueado nesse ranque aí que eles fizeram Pode estar bem perto da disputa de títulos, sim Você pensa em mudar de peso, em baixar pros galos? Sim, sim, é sempre uma possibilidade, né? De fazer uma luta lá E, de repente, fazer alguma grande luta com algum grande lutador nessa categoria Porém, dá pra se ver lutando por mais tempo nessa categoria de meia-meia Do peso plena justamente por essa questão de ser um corte de peso bem mais simples, né? Só uma dieta simples já consegue fazer com que o corpo se enquadre na categoria Então, dá pra se ver lutando por mais tempo, por muitos mais anos nessa divisão Mas há possibilidade, sim, que existe de fazer outras lutas no peso de baixo, com certeza Desejo boa sorte aí na sua luta aí contra o Mizuto Hirota, cara O espaço tá aberto pra você fazer suas considerações sem sinais Pô, só agradecer a todas as pessoas aí que torcem Todas as pessoas que apoiam o MMA E as pessoas que dão uma força aí no treinamento Todo o pessoal lá da Constrictor que tinha Toda a família também, primeiramente, pela paciência aí nos momentos difíceis, né? Mandar um agradecimento aí também especial lá pra Academia Consciência Corporal Por ter aberto as portas pra fazer o treinamento E é isso aí, galera Façam esporte e vão com paz e amor e saúde Fala uma coisa aí pra gente, cara Você foi pai recentemente aí Como é que isso interfere na luta? Foi uma motivação extra aí que você sentiu? É, só ajuda na luta Foi uma motivação extra, né? Com certeza A única coisa que dá pra dizer com relação a isso É isso aí, apesar daquela coisa de ter uma noite de sono interferida É aquela coisa, mas É uma motivação, uma injeção de motivação, com certeza Conta aí pra galera aí, quando é que nasceu? É menino, é menino, qual que é o nome? É menino, o nome é Juan O Juan nasceu há 17 dias E é só curtição A melhor época da vida, com certeza, deve ser É só dormir, mamar E pegar no colo Beleza aí, papai Valeu, galera